O homem de 45 anos foi vítima de um disparo acidental de arma de fogo em uma propriedade rural na região de Maringá, mais especificamente na cidade de Paysandu. O homem pretendia matar um porco, mas o bicho teve sorte, escapou desta, tiveram que cancelar a feijoada. Quem levou a pior foi o dono do animal, que recebeu o tiro na região do peito e da cravícula. O homem ferido foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado ao pronto atendimento. Parece ali um disparo acidental, ferimento que entrou na região da axila, o projétil saiu pela região clavicular aqui, entrou novamente no queixo e está alojado na bochecha do paciente. Teve um sangramento moderado, mas foi contido, recebeu a nossa avaliação inicial, atendido. Está aí contra esse instável, não tem sinais de uma hemorragia muito grande, mas impere cuidados e está aqui no hospital agora, já sendo avaliado, vai passar por exames complementares e ver se vai ser necessário algum tipo de outra intervenção. Foram parentes do homem ferido que o socorreram inicialmente e o levaram até o encontro com a ambulância. A gente foi atender, eles trouxeram, parece que foi na região ali de Paysandu, o acidente, e aí colocaram no carro e trouxeram até o quartel do corpo de bombeiros do Maringá Velho. E nós fomos atendê-lo lá no Maringá Velho. A gente sempre orienta que não retire a vítima do local, né? Tem alguns tipos de ferimentos que quanto mais manusear a vítima, pode se agravar mais. E a gente tem condições de viaturas aí de chegar o mais rápido possível até a vítima para dar a assistência correta. Então, realmente não é a melhor opção. O ideal é que solicite pelo 192, 193 o socorro do local onde aconteceu o acidente. A Polícia Militar de Maringá também foi comunicada sobre o caso. Na ocasião, fez um levantamento inicial com detalhes que serão repassados à Polícia Civil. O intuito de uma investigação agora é descobrir como foi que realmente tudo aconteceu e ainda recolher a arma de fogo utilizada pelo homem ferido.